O peso do vento no consumo de eletricidade em Portugal tem ganho uma força assinalável na última década. O primeiro parque eólico do país foi construído na Madeira em 1991, uma aposta que ganhou importância a partir de 2005 e que fez com que os aerogeradores povoassem a paisagem portuguesa. Atualmente existem 313 parques que transformaram o vento em 23% da eletricidade consumida em Portugal no último ano, um valor só ultrapassado a nível mundial pela Dinamarca, e que só não é maior porque a geografia não ajuda. A nossa porcentagem é muito perto da dinamarquesa, mas mais difícil de obter. Mais difícil de obter porque a Dinamarca está no centro da Europa e quando há excesso de vento, terem excesso de capacidade, podem facilmente exportar para a Escandinávia, para a Alemanha, para a Holanda. Ao passo que Portugal está no extremo da Europa. O único país com que há interligações dignas desse nome é com a Espanha e quando nós temos muito vento, também tem a Espanha muito vento. Este método de produção de eletricidade tem contribuído para reduzir a dependência energética externa de Portugal. A explicação é simples. A eólica ajuda a diminuir a utilização de fontes fósseis, como o carvão ou o gás natural. Segundo o professor Sada Costa, a energia produzida a partir do vento tem, fundamentalmente, 3 vantagens. A primeira é a que não importamos combustíveis fósseis para gerar essa eletricidade. A segunda, derivada desta, é que não fazemos emissão de gases com efeito de estufa, também não temos que adquirir essas licenças. E a terceira é que geramos emprego e geramos riqueza para as economias locais. Benefícios conseguidos com a ajuda dos aerogeradores, máquinas que até têm um funcionamento bastante simples. As pás a rodar estão ligadas por um eixo a um gerador, uma máquina elétrica, que quando roda gera uma eletricidade, que a seguir é conduzida para um transformador e é injetada na rede pública. No primeiro trimestre do ano, a produção de energia eólica atingiu um valor recorde. 33% da eletricidade consumida no país. Números que no futuro podem ter ainda mais impacto na economia nacional. As ligações com o resto da Europa são muito fracas. Está previsto que até ao final desta década, essas ligações tenham maior capacidade de transporte, pelo que poderemos vir a instalar mais parques eólicos para poder exportar essa eletricidade. O investimento feito na última década tem trazido avanços significativos. Este ano, a eólica é até agora a segunda maior fonte de eletricidade em Portugal continental, só ultrapassada pela energia hídrica. No Tând No Tând No Tând Obrigado.